Oi, oi! Nesse vídeo de agora, nós vamos fazer o passo a passo de alguns procedimentos básicos no QGIS. Nós vamos fazer uma seleção por consulta, fazer também salvar um shapefile a partir de uma seleção e fazer uma clipagem, um clipe ou o que também é chamado de interseção. Bom, aqui eu abri quatro camadas, quatro layers, todos eles são baixados diretamente do IMA, de Alagoas, então a gente tem aqui, inclusive, a informação relativa ao código EPSG, né? Já configurei aqui também o projeto, né? Ele tá aqui, 4674, que é coordenadas geográficas e CIDA 2000. Aqui também as propriedades, é outro caminho pra gente definir, né? Aqui o CIDA 2000, então, tudo direitinho. Então, a gente tem aqui as regiões hidrográficas, de Alagoas. Nós vamos fazer uma seleção por consulta, uma seleção simples, usando o apontador, e vamos salvar o shapefile. Bom, esse ícone aqui é um ícone pra selecionar as feições. Então, a forma mais simples é selecionar esse ícone e, então, fazer diretamente a seleção, clicando na feição, diretamente na área do desenho. Então, assim, é uma forma de fazer a seleção. Se você quiser selecionar mais de uma feição, é só segurar a tecla SHIFT, fazendo dessa forma. Então, a seleção, ela é feita. Bom, eu vou fazer aqui, então, a seleção de todas as bacias hidrográficas que se encontram no litoral. Então, são essas. E a gente vai salvar, fazer um shapefile somente dessas bacias hidrográficas, dessas regiões hidrográficas que estão aqui no litoral. Então, com essas feições selecionadas, clicando na camada, no layer das regiões hidrográficas, que é onde a gente selecionou, a gente vem em exportar, salvar, as características selecionadas como. Então, o que a gente selecionou, a gente vai salvar. Formato Shapefile, que é o que a gente quer. Então, a gente mantém aí o nome do arquivo. A gente vai colocar aqui, regiões hidrográficas, do litoral, de alagúas, por exemplo. Qual que é o sistema? Então, a gente sabe que é o 4674, que é o que a gente está utilizando, salvar somente as feições selecionadas. E a gente, então, vai adicionar o arquivo ao mapa. Simplesmente, a gente desmarca o anterior, e a gente tem aqui, então, o Shapefile salvo, salvo que a gente selecionou. Então, essa é uma forma. Outra forma também é fazer essa seleção diretamente na tabela de atributos. Então, para a gente desselecionar, desmarcar essas aqui, a gente também tem um ícone, que é esse daqui, desfazer a seleção. Ele pode ser desmarcado também clicando, mas existe esse botão desfazer a seleção. Se abrirmos a tabela de atributos, nós temos aqui dois campos, relativo à área e à região hidrográfica. A gente pode simplesmente marcar aqui na tabela o que a gente tem interesse e, da mesma forma, salvar essas feições exportando as feições, então, selecionadas. Da mesma forma feita anteriormente. Eu vou por aqui teste 1, lembrando aqui de falar qual que é a projeção. e, então, a gente constrói aqui. Então, essa é uma segunda forma, através da tabela de atributos. Vamos desmarcar. E uma terceira, a gente vai, então, nas propriedades desse layer, com o direito do mouse de propriedades, a gente tem aqui nessa área das fontes, uma área que vai fazer um filtro, que a gente pode fazer uma consulta da informação. Então, a gente vai utilizar esse botão aqui para fazer esse filtro, ferramenta de consulta. Aqui são os campos que a gente acabou de olhar lá quando a gente abre a tabela de atributos, a área e a região hidrográfica. Então, eu quero fazer uma seleção por esse campo aqui, por exemplo, né? Clico duas vezes no campo, observem que ele vem aqui para a área inferior, aonde a gente vai construir a expressão de filtragem. Então, a gente precisa dizer qual é essa expressão para fazer o filtro. Então, é o RH igual, vamos supor, vamos fazer a vacia do Pratagir. Então, a gente clica aqui, olha, porque aqui são os campos, são as colunas e esse aqui são os valores referentes a esses campos. Então, quando a gente clica aqui em tudo, ele mostra todas as informações que estão aqui nesse campo específico que a gente selecionou. Então, a gente seleciona, eu falei o que? Pratagir. Dois cliques também e a expressão, então, ela está feita, RH igual a Pratagir. A gente pode fazer também essa construção de filtros utilizando outros operadores, like, de semelhante e com números, quando ele é maior, igual, enfim. A gente pode clicar aqui no teste para ver se ele volta alguma consulta, então, ele retornou uma linha, então, eu dou ok, ok e aplico. Então, observem que aqui está a nossa expressão de filtro. Quando a gente olhar aqui, ele vai estar mostrando somente a bacia do Rio Pratagir, que é o que está mostrando aqui, né, esse filtro. Então, isso aqui é uma resposta da expressão de filtragem que a gente construiu. A gente pode fazer a mesma coisa, com o direito do mouse, exportar, exportar ficções como, e a gente, então, vai fazer regiões hidrográficas para a Tagir, lembrando sempre de colocar aqui a projeção, dar um ok, e ele, então, está aqui o Pratagir. Vamos manter o Pratagir aqui, se eu quiser visualizar o Pratagir numa área maior em toda essa área de desenho, eu só preciso clicar com o direito do mouse e colocar aqui, aproximar para a camada. Então, ele aproxima esse layer, tá? Por exemplo, então, aqui eu tenho um outro shape que é, que são aqui, ó, a hidrografia. Então, toda a hidrografia, na verdade, a hidrografia de Alagoas como um todo, mas eu quero dar um foco aqui na região do Pratagir. Na verdade, o que nós vamos fazer agora é o processamento de interseção, também conhecido como CLIP, onde a gente vai construir um shape somente com os recursos hídricos que estão dentro da bacia do rio Pratagir. Tá? Então, como é que eu faço isso? Eu tenho toda essa rede hidrográfica de Alagoas inteira e eu vou cortar todo sobre essa lente e deixar só o que está dentro da região hidrográfica do rio Pratagir. Então, para isso, a gente vai utilizar aqui dentro do menu vetor geoprocessamento e a gente tem aqui a opção interseção. Então, a gente primeiro seleciona todo o nosso layer de interesse, a gente está cortando, então, a hidrografia. Então, aqui, quem que é a camada de entrada é, na verdade, que a gente quer cortar, tá? Então, a nossa hidrografia e quem que é o layer de sobreposição? É a bacia do Pratagir. Tá? Então, a gente vai fazer essa operação e aqui a gente pode criar um layer, uma camada temporária ou a gente já pode dar um caminho para salvar o arquivo. Então, eu vou colocar aqui, escolher aqui, eu quero um shapefile, então, eu vou colocar hidrografia Pratagir. Salvo. Então, eu executo. Então, está processando o corte e como resultado a gente vai ter, então, os rios que estão dentro da bacia do rio Pratagir. Encerrando, finalizou, a gente fecha, então, a gente tem aqui, observem, então, a gente tem e vou mudar aqui essa cor, propriedades, a gente vem em simbologia, lenha simples, vamos colocar aqui um azulzinho, vou colocar aqui 0,4 e aqui, então, a gente tem hidrografia só do Pratagir. A gente pode renomear aqui para a hidrografia Pratagir. Bom, então, é isso. Até a próxima. sobre regras e non, mas, Obrigado.